Música Casamentos movimentam o sábado no primeiro cartório de registro civil de Ribeirão Preto. Música Estamos com dois substitutos do doutor Oscar, Nivaldo Godói de Andrade e Elizabeth, pai de Almeida Ribeiro. Pai de Almeida Ribeiro. Que movimentação sábado, parece que é mais movimentado que meio de semana, né? É, hoje estamos com 35 casamentos, né? Estamos aqui oferecendo essa festa maravilhosa que o doutor Oscar proporciona à população de Ribeirão Preto. Ô Bete, eu acho assim, eu venho todo ano, eu venho aqui nesses casamentos, eu adoro, porque parece que a intenção também dos casais é de oficializar. Alguns moram juntos, outros não, e eles realmente querem oficializar, e o doutor Oscar oferece todo esse movimento. Porque muitas vezes eu estou vendo elas, vêm de noiva e também como se tivesse um casamento religioso. Sim, as pessoas vêm aqui no cartório, marcam o casamento, e toda essa festa que você está vendo aqui, o cartório oferece gratuitamente, a música, a champanhe. Inclusive essa árvore que o doutor fez, que o sonho dele era ter uma árvore assim, aqui no cartório, para que as pessoas pudessem tirar as fotos, e que fica muito bonito mesmo. E os casais eles trazem, às vezes o pastor de toda, o pastor, o padre, traz também oficializar a religião? Não, ou não? Em alguns casos, eles vêm aqui ao cartório com o pastor, a pessoa que vai fazer uma oração, e a gente autoriza que eles aqui fora façam uma oração, uma bênção ali. Depende que seja católico, muçulmano, maometano. Isso a gente não faz discussão de nada, né, Nivaldo? Tudo é feito conforme os clientes desejam mesmo. Lembrando também que nós estamos fazendo carta de sentença, o advogado que necessita de fazer uma carta de sentença, vem até o cartório, nos procure, nos passe um e-mail no oficial arroba1cartório.com.br, ou no nosso telefone 36363635, e agende uma carta de sentença, que nós fazemos no máximo os cinco dias. E o primeiro cartório fica aqui na Visconde de Auma? Fica na Visconde de Auma, 1315, ao lado da Recreativa, e cruzando com a 9 de julho, né? Nós estamos aqui para realizar sonhos, você que queira marcar o casamento, realizar aquele sonho, pode vir de vestido de noiva, quiser entrar com limousine aqui, nós abrimos o portão, temos três estacionamentos amplos. Depois da Lua de Mel, vem aqui registrar sua história, registrar seus filhos conosco. E vocês estão aqui, há quantos anos existe o cartório? Desde 1889. Eu quero deixar um abraço aqui para o meu amigo Oscarzinho, o doutor Oscar. Marcelo Junqueira, Juiz de Paz. Marcelo, você acabou de dizer para o casal, nunca esquecer essa palavra, eu te amo, para o resto da vida, né? É uma palavra maravilhosa, eu até brinco com todos os casais, eu falo que ela é uma vitamina para nós, porque quando você recebe essa palavra daquela pessoa especial, não importa o momento que a gente tenha, pode estar um momento alegre, mas os momentos difíceis, ela nos reergue, né? Ela é uma vitamina mesmo para a gente, eu sempre falo para minha esposa, eu te amo, te amo, te amo, ela até brinca, eu também, né? Mas a gente brinca um com o outro, eu gosto muito disso. Sempre é uma emoção diferente? Sempre, sempre, eu falo que é onde é o dia que eu mais renovo as minhas energias, né? Porque é um momento agradável, é um momento alegre que a gente tem, a gente pega um pouquinho das pessoas de cada um, para a gente ter o nosso dia a dia também, né? Você sabe que eu venho aqui uma vez por ano, lógico, eu estive no ano passado, e eu também fico emocionada, porque a gente vê no olhar deles a felicidade. Eu faço casamento desde 92, há 5 anos atrás eu comecei a fazer com mais frequência, então é uma coisa que eu aprendo com cada noivo, com cada noiva, às vezes até com as pessoas que estão participando, as emoções que cada um tem. Isso me renova cada dia, mas a minha emoção que eu tenho com as pessoas, a gente tem um voto maior com elas, né? E a gente pensa que a gente pode, às vezes, até transmitir uma mensagem de ter um mundo novo, com mais harmonia, e a família cada vez mais unida. Família é o eixo, né? É tudo, é tudo que a gente tem que ter na vida. Parabéns, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Para que sempre te espero, Te abra a porta do carro, quando você tem medo Renata Aparecida Lopes Alves, a noiva, e o noivo? Fábio José Alves. Fábio José Alves. Vocês eram noivos, estão casando hoje oficialmente? Sim. Era um sonho? Era um sonho. Quanto tempo de namoro? 17 anos. E hoje vamos fazer um almoço para a família, aí o ano que vem nós vamos casar na igreja. Ah, que bom. Então, parabéns, felicidades. Obrigado. Geralmente o pessoal que vem casar, às vezes já tem família, tudo. Vocês são marinhas de primeira viagem. Primeira viagem. Parabéns. Obrigada. Esse cara soube. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto